A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o UpVida vai estar ao seu lado sempre. O UpVida vai estar ao seu lado sempre. Dizer o que é essa caixinha, o que esse aparelhinho representa para a gente que fala de doença, de tratamento. Afinal de contas, a gente não pode falar só sobre doença. A gente tem que falar sobre tratamentos. E tratamento alternativo que não machuque o seu corpo, que não machuque a sua parte do seu organismo. Então, a UpVida pode se apresentar e vamos se apresentar. Essa caixinha que eu estou curiosa para saber como é que funciona isso tudo. Olá, Tineza. Eu sou nutricionista, minha primeira formação, eu sou nutricionista funcional. E tenho algumas especializações nessa área. E aí eu conheci a medicina quântica. O Dr. Lair me apresentou, em um curso que eu fui fazer com ele, a medicina quântica. Que é o que hoje eu faço com muita paixão. Me despertou um tratamento muito maravilhoso, onde eu consigo fazer um exame hoje no meu paciente, que eu consigo detectar 40 vezes mais do que uma ressonância magnética. É um exame biofísico. Você tem ideia da potência disso? Imagina. Eu faço um exame em você que eu consigo ver 40 vezes mais do que uma ressonância magnética. sem te florar, sem te expor a radiação nenhuma. É um exame que os japoneses e os chineses usam como linha de tratamento. Que é o que a gente fala. O tratamento hoje, o que a gente faz no consultório, é um tratamento integrativo. Eu tenho que ver o meu paciente hoje, não só com as doenças psíquicas. As doenças que ele acredita que ele tem. Eu tenho que realmente entender o corpo humano para identificar qual é realmente a doença que está atirando a paz das pessoas. E aí a gente faz essa integração de corpo e mente. A gente fala muito sobre o mental também no nosso tratamento hoje. Gente, vocês já pensaram num tratamento, num exame, num tratamento, que você não vai se expor a radiação, não vai ferir nenhuma parte do teu organismo, não vai te dar efeito colateral, então, medicina, eu apresento, medicina quântica. Explica aqui, Abizaí, doutora Abizaí, o que representa todo esse arsenal, todos esses vidrinhos e esse aparelhinho aqui. Explica pra gente. Tá. Esse exame biofísico que a gente faz é um exame que avalia 40 vezes mais as minhas células. Então, eu tenho aqui dosadores. A gente chama esses vidrinhos de frequenciais. Que são, frequenciais são, eu tenho todas as partículas de tratamento de órgãos, de metais pesados, de alimentos, de parasitas. E no final do tratamento, do exame realizado, esses vidrinhos aqui é o que ele vai dizer que meu paciente precisa remover do corpo dele pra ter a saúde plena. Porque hoje é difícil você conhecer uma pessoa que tem uma saúde plena. As pessoas se acomodaram com as dores. Se acostumaram, né? Se acostumaram e acabam tomando remédio pra dor de cabeça, dor na perna, dor no céu onde, dor no céu onde. E elas acham isso normal. Não é normal se sentir dor. O nosso corpo, que eu falo muito, nossas células, elas se renovam a cada segundo. Então, por que eu sou diabético a vida inteira se eu não era diabético? O que que levou o meu órgão a ter a ineficiência da produção da insulina? Então, se você acredita que a célula, você nasceu com células perfeitas, por que que essas células vão ficando fracas, o teu órgão vai ficando doente e você não consegue reviver essas células? A medicina integrativa, a medicina chinesa, japonesa, ela te dá esses recursos. Eu falo muito da saúde dos japoneses, que a gente não copia. A gente vai copiar outros países, mas os japoneses a gente não consegue identificar. Você não vê japonês com cabelo branco, quando você vê ele tem uma idade muito avançada. Você vê a fartura dos cabelos deles, tanto da japonesa quanto do japonês. A saúde deles, você vê a história de japonês com 100 anos trabalhando, produzindo, vivendo bem. E um belo dia ele não acorda mais, o Deus em sentir dor. Olha, não é legal. Me dá um exemplo aqui desse teste. E aí, o que que o nosso exame faz? Deixa eu só mostrar a caixinha aqui um pouco mais perto. Dá licença, gente. Olha, nessa parte verde aqui, tem remoção, desintoxicação de neutralização de toxinas na amarela. Reposição vitamínica, mineral e hormonal. E na vermelha, terapia de indução de colágeno. Ela vai me dar um exemplo de... O nosso tempo é rápido, né? Mas de algum exame aqui, ok? Tá. Então, o que que a gente faz? Esse aqui é o alímetro, é o aparelho que a gente utiliza pra identificar se você está comprometido, se os teus órgãos estão bem ou não. É ele que faz a leitura junto com os frequenciais. Então, o alímetro, ele faz uma leitura 40 vezes mais, só que os nossos olhos não conseguem identificar isso. Por exemplo, uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa, ela tá ligada ou ela tá piscando? Pra mim, ela tá ligada. Ela tá piscando com uma velocidade tão rápida, que a gente não consegue ver o piscar. Então, o alímetro, que é esse aparelho, faz a mesma frequência da lâmpada. Quando você pega o teu telefone, que você liga pra China, e a tua colega te atende no mesmo momento, você não vê as pulsações da ligação. Você vê? Não. Não, mas ela te responde em minutos. Então, o alímetro, ele faz essa mesma ação. É um exame que a gente chama biofísico. O biofísico, ele vê o que tá dentro da célula mitocondrial. O exame químico, que é o que a gente faz de exame, ele vê o que tá fora da célula mitocondrial. E muitas vezes, não é o que tá acontecendo com o teu corpo. Realmente, o que tá avaliado dentro da célula mitocondrial é o que tá acontecendo com o nosso corpo. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa resposta com os exames de prática que a gente faz. Esse, não. O bioressonância, ele avalia de uma forma diferente. Ele vai ter a frequência de tudo que eu vou donar em você. Por exemplo, os alimentos. Eu pego trigo, por exemplo. Vamos ver se você pode consumir trigo ou não. Hum, vai lá, gente, o pão. Vamos ver se você pode comer pão. Aí, eu pego o trigo. O que eu faço? Você não vai fazer nada. Se eu ficar nesse deitinho, eu só vou encostar o aparelho. Olha aí, gente. E vou ver a frequência do trigo do teu corpo. Se ele é positivo ou se ele é negativo. Você não pode comer trigo. Ai, meu Deus. E agora? Lá escoce, gente. Adeus pão, adeus salradinho. Negativo. A gente chama de dissonante. Vamos desboazar o outro aqui. Arroz. Você pode comer arroz. Você não pode comer arroz. Ai, gente, o que eu vou comer? Pronto, acabou. Acabou a mulher. Esse você pode comer frango. Olha aqui o que está acontecendo. O frango é positivo para você. Posso comer? Pode comer. Pelo menos um, né, gente? Olha, legal. Agora, o que acontece com o teu corpo quando você come trigo? E você não é compatível geneticamente com o trigo. Você inflama. Isso é muito legal. Quando você toma um alimento que não é compatível para você, o teu corpo inflama. E aí, o teu corpo precisa desinflamar. E o que ele faz? Ele usa o teu colágeno, as tuas vitaminas e minerais para desinflamar o teu corpo. O que acontece com o colágeno que ia para as unidades? Fica fraco. Porque ele está indo para desinflamar do pão que você come todos os dias. E o que fazer para isso? Vamos concluir. O nosso tempo é rápido, né? O que acontece? Você precisa remover o trigo por um período para que o colágeno faça a função de colágeno. Então, você precisa entender que o teu corpo não é compatível com o trigo. Então, não pode comer o trigo. O trigo para você é veneno. E assim tem que ir com todos os outros. A gente tem os órgãos também. Fígado, baço, urinho. A gente vai fazer o mesmo tratamento. A gente tem todos os básicos. Parasitas. Às vezes, você faz um exame de fezes e você não identifica nada. Não tem parasitas. Mas o nosso exame, ele consegue ter 40 vezes mais do que um exame físico para parasita. E a gente consegue identificar que você tem um parasita. Você tem ali uma meba, você tem uma tenha. A gente consegue identificar qual é o parasita. E a fase 1 do nosso tratamento, por isso que tem três cores. Por isso que a gente fala em cura no biomedissonância. Por que a gente fala em cura? Porque se eu tenho, por exemplo, um problema aqui com o órgão. Se meu pâncreas está doente e eu não consigo tratar o pâncreas, eu vou ser diabético. Mas se o exame mostrou que eu preciso fazer um tratamento com pâncreas e eu faço recuperação no pâncreas, eu não vou ser diabético. Gente, olha aí, muito bom. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tratamento, é um diagnóstico e um tratamento. Segue como é o teu endereço no Instagram. É, doutorabizair.leomel. Lá a gente tem outras informações. A gente consegue passar mais ou menos o que é o biomedissonância. O que a gente faz hoje no consultório. Que a gente fala de cura. Hoje a gente fala de cura com o tratamento do biomedissonância. Então, gente, cura não é qualquer outra coisa. É cura. Vocês estão entendendo? Então, segue a doutorabizair, segue a Rolbetinho Zaguetes Farmacêutica e também acompanhe o portal do Holanda, o site do Holanda, o Instagram do Holanda e todas as redes sociais. Gente, um beijo no coração e até o próximo Leia Gula. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial. Hoje e no futuro. Por isso, o App Vida vai estar ao seu lado sempre.